Olha, policiais militares de Itabaiana conseguiram recuperar um caminhão e a carga que foram roubados na Bahia. O fato do veículo ter sistema de rastreamento facilitou a localização. E justamente por ser uma ferramenta que dá mais segurança, que a procura por rastreadores de veículos tem aumentado. O medo de ter o veículo furtado fez o corretor de imóveis Eder Luiz instalar há dois meses um sistema de rastreamento. Agora ele diz estar mais seguro. Pelo celular eu posso estar sabendo onde o veículo está, caso aconteça alguma coisa. Posso fazer o bloqueio pelo celular e isso aí já deixa você um pouco mais tranquilo. Esse tipo de serviço tem sido bastante procurado no Estado. Nessa loja, por exemplo, são em média 15 instalações por mês. Mas no mês passado o número passou para 40. A mensalidade custa R$ 50,00 e o valor da instalação varia de R$ 100,00 a R$ 200,00, a depender do tipo de veículo. Com o equipamento instalado, o veículo é cadastrado e a partir daí é rastreado em todo o país via internet. Ele vai acessar o site, colocar seu login e sua senha e vai ter todas as informações do veículo, que são a velocidade que o veículo está andando, posicionamento, endereço, foto da rua, fora os outros comandos que ele pode estar enviando. Além de proporcionar a sensação de segurança aos proprietários de veículos, esse dispositivo também tem ajudado e muito o trabalho da polícia. Por mês, a Polícia Rodoviária Federal recupera, em média, oito veículos roubados ou furtados no Estado. Desses, cerca de 60% apresentam o sistema de rastreamento, o que facilita a localização. Quando a empresa do trabalho de rastreamento passa para nós a informação de que um veículo perdeu contato com a empresa em um determinado local, a Polícia Rodoviária Federal imediatamente desloca uma equipe para lá, para verificar essa irregularidade. E são nessas situações que nós conseguimos recuperar boa parte dos veículos que são roubados ou furtados no país.